Olá, boa tarde. Hoje nosso quarto novena de Santa Terezinha, nosso quarto dia, com nosso tema Conversão de Tereza em 1886. Boa tarde. Nesse finalzinho de tarde vamos fazer a nossa quarta novena, como a Irmã Maria já falou, sobre a conversão. Fique atenta e nos acompanhe. Eterno Pai, Senhor do seu amor, vos escolheu entre mil, ó flor gentil, para alcançar um troféu no alto céu. Um coração infantil e varonil, ó Santa Terezinha, flor linda do Carmelo. Ouvi ao mil de prece, que o povo aqui oferece. Lançai do alto céu, as rosas perfumadas, do vosso amor singelo. Ó Virgem do Carmelo. Conversão completa de Santa Tereza. Irmã Tereza morou na França, sempre esteve, e numa cidade chamada Alençon. Lá viveu sua vida, como a gente já vem falando, nas novenas. E hoje, fale para nós, irmã Marisete, aconteceu um fato assim, importante na vida de Tereza. E 1886, que se chama uma conversão completa. Conte para nós esta conversão. Sim, irmã Maria. Você que está aí nos ouvindo também. Essa conversão se deu nesse ano de 1886, na véspera do Natal. Santa Terezinha era muito pequena. Tinha três anos quando perdeu sua mãe. E nessa perda da mãe, ela ficou muito fragilizada. Todos se voltaram para Terezinha para suprir essa falta da mãe. Então Tereza ficou muito dengosa, muito mimada. E neste Natal, ela sentiu a presença de Deus. Sentiu o pertinho de Deus. Ela diz assim, deixei de ser bebê. Não era mais aquele infantilismo, não existia mais nela. Porque Jesus nasceu e nasceu também dentro do coraçãozinho dela. E ela deixou de querer tudo para si. Então foi uma grande surpresa para as irmãs de Terezinha. E com certeza para o pai dela também. Ela diz assim, Jesus que achou por bem, fazesse uma criança por amor a mim. Achou também por bem tirar-me das faixas. Quer dizer, deixou de ser bebê e tirar aquelas imperfeições de infância que ela tinha. Isso é muito bonito. Deixar que o nosso infantilismo, deixar para trás. Quantos adultos, irmã Maria, ainda leva esse infantilismo dentro dela, né? Então, nós temos que ter como exemplo, Santa Terezinha, tão pequenina. Santa não, ela ainda não era santa. A Terezinha, tão pequenina, deixou isso para trás e foi viver com Jesus Cristo dentro dela. Não com aquela meninice, aquele dengo. Foi, cresceu no amor de Deus. Tanto espiritual, como a grandeza dela mesmo em pessoa. Muito bem, irmã Maria César, né? Quando se fala dessa conversão, diz uma história de uma alma. Eu uso os escritos de Tereza que lá foi esta conversão que leva para o resto da sua vida, né? Essa foi, se deu uma conversão assim tão bonita na vida de Tereza, que ali caminha toda a sua história. Então, dando continuidade, vamos lá com a nossa novena. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos agradeço todos os favores, todas as graças, com que enriqueceste a alma de vossa serva, Santa Terezinha do Menino Jesus. Durante os vinte e quatro anos que passou na terra e pelos méritos de tão querida Santinha, concedei a graça que ardentemente vos peço. Se for conforme a Santíssima Vontade e para a salvação de minha alma, ajudai minha fé e minha esperança, ó Santa Terezinha, cumprindo mais uma vez vossa promessa de que ninguém vos invocaria em vão, fazendo-me ganhar uma rosa, sinal de alcançarei a graça pedida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre amém. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre amém. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre amém. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre amém. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre amém. Santa Teresinha domínio Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, o Filho Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha domínio Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, o Filho Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha domínio Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, o Filho Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha domínio Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, o Filho Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus. Rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre a mim. Santa Teresinha do Menino Jesus. Rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre a mim. Santa Teresinha do Menino Jesus. Rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre a mim. Santa Teresinha do Menino Jesus. Rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre a mim Santa Teresinha do Menino Jesus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre a mim Santa Teresinha do Menino Jesus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre a mim Santa Teresinha do Menino Jesus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre amém Santa Teresinha do Menino Jesus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre amém Santa Teresinha do Menino Jesus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre amém Santa Teresinha do Menino Jesus Rogai por nós Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita seus vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Passarei o meu céu Fazendo o bem sobre a terra Junto a Deus com os anjos Rosas distribuirei Cada flor o meu amor Tocando o amor de Jesus Uma chuva de rosas Mandarei sobre a terra Graça de amor do meu Senhor Flores do coração Infeliz lá no céu Seria eu não pudesse Promover alegria Aos que amam Aos que amam aqui Quero sim Às 17 horas Até breve Tchau 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 Tchau